Fala galera! Vou contar pra vocês agora como foi que o BOP da Paraíba tomou o meu revólver e minha pistola. É, exatamente isso que você ouviu. Então se você quiser saber como foi, fica até o final desse vídeo. Porém, antes de começar essa história, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo. Quero que você compartilhe esse vídeo com vários amigos seus, principalmente aqueles amigos que gostam da área policial, beleza? Para a gente poder dar prosseguimento com esse canal que está mudando a vida de muita gente. Então, vamos lá. BOP da Paraíba toma minhas armas. Como foi isso, professor? Atenção, bisonho. Eu fui fazer um concurso, na verdade não fui fazer o concurso, eu fui levar um pessoal para fazer o concurso da APM na Paraíba, beleza? Chegou lá na Paraíba, o motorista do carro, que era amigo meu, né? Ficou no primeiro colégio e aí eu assumi a direção do carro e fui levando o pessoal que ficou dentro do carro, né? Que era tudo amigo meu, inclusive Andresa estava comigo também, que ela foi fazer a prova. Levei a galera, cada um no seu colégio e no último colégio, deixei a última pessoa, que eu não lembro, foi Andresa inclusive, deixei Andresa no último colégio. Estacionei o carro e fiquei assim, perto do carro, conversando com a galera que estava lá. Eu não ia fazer a prova, então eu tinha que ficar em algum lugar. Fiquei lá, só que eu estava armado, claro. Sou polícia, pô. Então, estava com uma pistola na cintura e um revólver que eu tenho dentro do carro, no porta-luvas do carro. Como eu estava perto do carro, eu deixei o revólver lá dentro, né? Não tinha necessidade de eu estar com duas armas, já que eu estava com uma pistola e mais um ou dois carregadores que eu sempre ando quando eu vou viajar, beleza? Enfim, até aí tudo bem. Comecei a conversar com o pessoal que estava lá, veio de fora também, o motorista e tal. E cada um foi se saindo e tal, o outro foi para o canto e tal. Eu peguei e fiquei só. Digo, oxe, eu vou ficar ali perto daquelas barracas de lanche. Subi. Quando eu cheguei lá, me sentei numa cadeira e tal. Daqui a pouco chega outro cara, motorista de uma van. Aí ele começou a dizer que era PM na Paraíba e tal, no Ceará, que diga, né? Eu sou PM no Ceará e não sei o que e tal. Aí eu digo, oxe, mas bicho, eu também sou policial. Então, a gente ficou conversando ali. Daqui a pouco chega um doidinho lá, meio desses curiosos, né? Que se mete na conversa de todo mundo e se envolveu na conversa da gente. Só que ele não viu a gente dizendo um para o outro que era polícia, né? Então, a gente começou a conversar e ele se metendo. É, porque eu não sei o que, não sei o que. É, eu também vi isso. Eu, oxe, esse bicho chega do nada e vem conversar mesmo. Mas, enfim, a gente ficou lá conversando e o doidinho se metendo na conversa da gente. Como ele era muito intrometido e a gente não deu muita moral, ele se saiu, né? Foi embora. Só que ele foi em direção a umas viaturas que estavam paradas lá do outro lado do colégio, na mesma rua, sendo do outro lado assim. E eu vi quando ele conversou com o pessoal da polícia e tal, e eu olhando de longe, né? Beleza, eu deixei para lá. Continuei conversando com o menino lá e não sei o que, falando só sobre o concurso, concurso e tal. Só que como eu me afastei do carro, eu peguei o revólver que estava no porta-luva, botei na cintura. Então, estava com a pistola de um lado e o revólver de outro, na cintura, claro, coberto, né? Ou tanto o revólver como a pistola estava coberto, né? Estava velado. Enfim. Sentei lá com as duas armas na cintura e comecei a conversar com o cara. Daqui a pouco chega duas viaturas do BOP. Encosta, encosta, bota a mão na cabeça, vai, vira de costa, vira de costa. E eu, porra. Eu sou polícia, eu sou polícia. E tem mais uns três caras assim perto que não estavam com a gente, mas também levaram um barco lejo, né? Bota a mão na cabeça, vira de costa, todo mundo, todo mundo. Aí eu, aqui, ó. Digo, eu sou polícia. Aí quando ele chegou perto, ele. Tá armado, meu irmão? Eu digo, tô armado sim. Ele disse, eu vou lhe desarmar e você se identifica. E eu, só obedeci, né? Eu digo, tá certo. Ele, tá onde a arma? Eu digo, tá aqui na minha cintura. Tem duas. Aí ele puxou minha pistola. Aí a galera das barracas de lanche, né? Que vende pipoca, caneta, água mineral. Nesse tempo de concurso, né? Na frente das escolas, sempre fica assim. Aí teve uma mulher que disse, ele tá armado, ele tá armado, né? Ficou todo mundo na expectativa, só esperando a algema. Aí eu lá com a mão na cabeça. Aí ele, tem mais alguma? Eu digo, tem uma aqui desse lado. Aí ele puxou um revolto desse tamanho. Aí o pessoal das barracas, né? Puta que pariu, ele tava com duas armas. Vai ser preso agora, vai ser preso. Casa caiu, bora. A casa caiu. E eu só aqui, escutando, né? O fuxico. Aí daqui a pouco ele. Pode se identificar, aí eu mostrei meu funcional, né? Polícia Civil e tal. Aí ele é de que estado? De Pernambuco, porra. Aqui a ele. Ah, meu irmão, que massa, velho. Tamo junto aí, viu? Precisar de algum apoio. Você sabe, isso foi uma denúncia. Disseram que você tava armado. Então a gente veio aqui e abordou de um padrão, meu amigo. Tem que abordar mesmo. E tem que ser assim, é enérgico. Não é chegar aí. Bom dia, o senhor tá armado. Porra nenhuma. Bora, mão na cabeça, vira de costa. Foda-se. Polícia, mão na cabeça, negão. O procedimento é esse. Vou lhe desarmar e você se identifica. Imagina, se o cara não é polícia, e de repente o cara, ah, é polícia. Baixou a guarda, eu. Matava tudinho. Então, nada a ver, meu irmão. Bota a mão na cabeça, vira de costa, eu vou desarmar, depois você se identifica e tá tudo certo. Foi o que eu fiz, né? Padrão de abordagem de polícia, beleza? Não é porque o cara gritou que é polícia que você vai acreditar que ele é polícia. Não tem encanto nenhum cravado dizendo que eu sou polícia. Então, padrão. Fez a abordagemzinha lá, me revistou, tirou as duas armas, me identifiquei. Quando eu me identifiquei, ele, devolveu uma arma, meu. Cintura. Devolveu o revólver, eu. Cintura. Aí, beleza, meu irmão? Pegou na minha mão, eu digo, tamo junto, se precisar de apoio, eu tô aqui sentado. Na hora, meu irmão, valeu, boa sorte aí pro pessoal que você trouxe. O pessoal das barracas de lanche, que tava torcendo pra ver a algema, né? Pra ver eu ser preso. Ficou tudo assim comigo, ó. Ei, meu irmão, quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Eu, não, não, tá bom. Quer uma pipoca, meu filho? Tom, pega uma pipoca. Eu fui pagar. Não, não precisa pagar, não. Eu digo, agora, né? Mas tava todo mundo torcendo pra que eu fosse preso. Enfim, galera. Foi nesse dia que o BOP tomou minhas duas armas. Porém, devolveu em poucos segundos, né? Por quê? Porque eu tenho porra de arma, porra. Então, é massa, né? Você que vai ser polícia, um dia também você vai ser abordado. Você tem que entender. Se é a polícia cobrando, mão na cabeça e pronto. Faça o que eles estão mandando. Depois você se identifica, tranquilo? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo e, ó, se inscreve no nosso canal porque a qualquer momento a gente faz mais vídeo e vai chegar aí pra você, beleza? Valeu! Tchau!